Eu não tenho mais tempo, vem pra dois aqui. Dois homens foram mortos de jacaraí e jogados dentro do carro. Não dá tempo. Amanhã eu mostro imagens exclusivas pra vocês. Vem aí o Blá. Estância nativa. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto